Eu acredito muito que todos nós temos liberdade de pensamento e, ao mesmo tempo, liberdade de expressão. Se eu digo que nós precisamos ter liberdade de expressão e somos contra a censura no Brasil, eu fico me questionando o porquê muitos líderes religiosos têm dificuldade de deixar as pessoas falarem o que pensam. Eu acredito que isso é uma questão cultural de países subdesenvolvidos. O livre pensamento precisa vir de uma academia, a gente não foi ensinado a pensar. Um dia eu quis fazer um curso de ensinar as pessoas a pensar, porque pensamento é subjetivo, não é só pensar qualquer coisa, é pensar fundamentado em algo ou alguém. E a questão é que a maioria das pessoas carregam um pensamento que alguém construiu nelas, mas nunca é que elas construíram por si só. Por isso elas não conseguem defender, ou melhor, elas não conseguem ser vulneráveis para a desconstrução, porque se eu desconstruir elas não sabem como se reconstruir de novo. Aquele pastor já morreu, aquela igreja que ela cresceu ouvindo aquilo já está em outro bairro, e de repente ela fica se sentindo vulnerável. E eu quero aproveitar aqui essa oportunidade e pedir perdão publicamente para todas as pessoas que de alguma maneira se ofenderam com qualquer corte, com qualquer fala. E eu quero dizer o seguinte, no mundo existe uma regra da comunicação que diz você é responsável pelo que as pessoas entendem. Mas no reino de Deus eu entendo que a palavra profética nós somos responsáveis por aquilo que nós devemos falar. E o meu objetivo aqui não é ser ouvido, o meu objetivo aqui é eu poder ser honesto naquilo que o Espírito Santo lhe diz para eu falar. E aí cada um pode fazer bem o que for com aquilo que está ouvindo. E eu sugiro três coisas, nós estávamos falando no almoço hoje, existem três atitudes que você pode ter diante de uma coisa que você escuta. A primeira atitude é onde você pega e já joga fora. Por quê? Porque aquilo ali te confronta, aquilo ali talvez te expõe, aquilo te provoca, aquilo lembra um pastor abusador, lembra um passado, se você fala de cerveja, álcool, lembra de um pai que era alcoólatra, e rapidamente a gente resiste, a gente despreza algumas coisas. Aí tem a segunda atitude que você come com farofa, a pessoa está ali pregando, e isso é muito comum nas igrejas. Nas igrejas o pastor chama um monte de pastor aleatório. Em todos os pastores que vão na igreja todo mundo dá sempre os mesmos glórias, os meus amém. Só que eles não percebem que o pastor da semana passada falou uma coisa e o pastor da semana já está falando outra. E as coisas elas não se conversam, mas você vai perceber que as pessoas sempre estão dando glória. Aleluia, amém. Aí quando você fala, mas você entendeu o que ele falou? Aí a pessoa buga e ela fala, não, não entendi o que ele falou. Isso também é perigoso, quando você escuta qualquer coisa e já internaliza, você já assume, já concorda, já diz que é assim. E a terceira que eu recomendo aqui é você entender que tudo o que estamos falando aqui são sementes. E essa semente você pode jogar fora, pode comer ela na semente, ou você pode ser sábio, pegar isso, guardar no teu bolso. E lá na frente, um dia qualquer da sua vida, porque a vida é muito longa, talvez isso faça sentido e você fala, nossa, eu tenho aquela semente. Aquilo que foi falado naquele podcast anos atrás, agora faz sentido. Entenda uma coisa, no reino que nós pertencemos não existe o certo e o errado, entenda isso. Existe o completo e o incompleto. Na religião, sim, existe o certo e o errado. Por isso que as religiões não se combinam. Você precisa de várias religiões, porque cada religião tem um estatuto. E a gente carinhosamente chama o estatuto da religião de doutrina. No reino de Deus, não. O reino de Deus é um lugar de compreensão mais completa, mais madura, e compreensão menos completa, mais imatura. O herdeiro é menino e o herdeiro é maduro. Esses dias eu estava aconselhando um casal e no meio da conversa do casal era um casal de pastores, onde essa esposa desse pastor já não queria ir mais no culto, não queria ir mais na igreja. E aí esse pastor começou, calma, veja bem, ela não gosta que a gente ore em línguas lá, porque da igreja que ela veio, oração em línguas era escondida só em casa, não podia falar em público. Aí ele foi falando os dilemas daquela moça, e aí na hora o Espírito Santo falou, lembra esse casal, lembra esse homem, esse jovem, dos 10 anos que ele tem a mais de vida do que ela? Ela tem 23 e ele tem 33. Aí eu falei, meu irmão, você tem 10 anos a mais de vida, vivida, do que a sua esposa. Não espere que ela tenha a mesma compreensão que você, porque ela chegou 10 anos depois. Então você tem 10 anos a mais de conhecimento, de compreensão, de descobrimento. E aí é assim que eu quero dizer para você que eu estou aqui nessa tarde. Eu estou aqui não para dizer o que eu sei daquilo que você não sabe. Eu estou aqui para compartilhar aquilo que eu já alcancei no Senhor. E quero dizer o seguinte, é só o começo, eu tenho pelo menos mais 60 anos de vida, e eu não estou nem na metade ainda daquilo que eu desejo entender da parte do Senhor. E é interessante também as pessoas nos ouvir fora de uma bolha daquilo que ela já aprendeu, e daquilo que ela já ouviu, ouvir com a mente aberta, porque hoje a gente vive um perigo muito grande. Tudo que a gente ouve diferente daquilo que a gente aprendeu, a gente quer caracterizar como heresia. Mas nem tudo é heresia, é apenas uma forma diferente de pensar. Só que dentro do que o senhor falou aqui, eu pego até um gancho, porque o senhor diz que no reino não existe certo nem errado. Mas isso aí não entra dentro do relativismo? Não. Porque o certo e errado, não é que ele é relativo. A única coisa que é absoluta é um princípio. É um princípio. Você não fica pensando, será que esse princípio está errado? Será que está certo? Não. O princípio por si é absoluto. Ele não tem certo e errado. Um princípio é absoluto. Se eu soltar esse celular, ele vai cair para baixo. Agora, certo e errado, você sabe o que significa a palavra sofisma? O que significa? Sofisma é uma verdade expirada. Sofisma não é uma mentira. É uma verdade que se findou. Isso, porque era verdade. Só que veio um fato depois disso, e esse próximo fato agora invalidou o primeiro fato. Então, por exemplo, o que é uma sofisma? Se você encontrar o Ângelo, meu colega de faculdade, você vai falar assim, nossa, o Cal tem quatro filhos bonitos. O Ângelo vai falar assim, não, ele não tem filho. Você fala, não, o Cal tem filho. A esposa dele ali, não, não, o Cal não é casado. Aí ele vai jurar de pé junto e vai defender que ele foi na casa do Cal, que ele fez os trabalhos da faculdade na casa do Cal, que a gente jogava bola junto, que a gente fez musculação junto, que toda a faculdade a gente se formou junto. Aí eu te pergunto, qual que é a diferença tua e do Ângelo? É que eu te conheci agora. É que o Ângelo, ele parou num fato da minha vida e não acompanhou os próximos fatos que se sucederam depois disso. Então, é uma sofisma que eu sou solteiro. Mas para o Ângelo, eu sou solteiro. Mas para você que conheceu o restante da história, isso é uma verdade. Ele é um ex-solteiro. Se você falar que eu sou solteiro hoje, isso é uma sofisma. Não é uma mentira, porque eu era solteiro. Mas algo aconteceu onde eu não sou mais solteiro. É como fatos e verdade. É um fato que tu foi solteiro, mas a verdade que hoje tu não é. A verdade é que eu sou casado. E aí eu entendo que o reino de Deus é mais para isso do que o certo e errado. Você já viu Jesus discutindo o que era certo e errado? Jesus não perdia tempo. Jesus sempre se concentrou no que é absoluto. E eu creio sim que o reino de Deus é um reino de absolutismo. Só que o absoluto é tão proporcional quanto a princípio. Aliás, nos cortes, quando as pessoas veem esse é um falso profeta, herege, é um polaco azedo, não sei o quê. Você já me viu eu rebatendo? Não. Por quê? Porque onde tem um princípio, não existem duas opiniões. Só existem duas opiniões na ausência de um princípio. Então, quando eu estou divergindo em você, a primeira coisa que minha mente me acusa é dizendo assim, você está ignorante quanto a um princípio, por isso você está discutindo aqui. E aí eu não discuto opinião, porque a opinião é um fato não comprovado. A opinião não tem caráter científico, mas um princípio tem. Ninguém ignora, né? Vou soltar esse celular, cai para onde? Para baixo, tá? Aí você vai dentro da arena do Atlético com 40 mil pessoas. E aí você faz essa pergunta. Se eu soltar esse celular, cai para onde? Para baixo. Quantas respostas diferentes você vai ter? Nenhuma. É 40 mil pessoas com a mesma resposta. Essa é a força de um princípio. Eu creio que a Bíblia é o livro mais completo de princípios. A questão que tem o princípio, a minha opinião é a tua opinião sobre ele. E aí as duas não valem. O que realmente vale é o princípio. Calma, mas como que você sabe que você tem o princípio? É o fruto. Quem tem o fruto, acessou o princípio. Quem não tem o fruto, ainda está numa opinião defendendo uma ideia, né? E a gente não precisa defender uma ideia. E aí E aí E aí